A Austrália enviou aeronaves para identificar com rigor a natureza dos dois grandes objetos flutuantes detetados por satélites, que podem ser do desaparecido Boeing 777 da Malaysia Airlines. O aparelho está desaparecido há 12 dias. John Young, representante da Segurança Naval Australiana, explica o que foi detetado. A imagem do satélite é uma espécie de mancha, com cerca de 24 metros, de acordo com a perícia de um técnico. Esperamos mais imagens, pois mais satélites comerciais foram redirecionados para aquela área para tirar infografias de alta resolução. Os possíveis destroços foram localizados a cerca de 2.300 quilómetros a oeste da cidade australiana de Perth. As autoridades australianas sublinham que localizar os objetos vai ser uma tarefa difícil e no final poderão não ser o que está a ser procurado por 25 nações há quase duas semanas. Obrigado.